Rússia e Ucrânia estão em guerra há mais de um ano, né gente? Todo mundo sabe. Mas aqui no Estado, pastores representantes de dois países, desses dois países, participam de um seminário promovido pela Igreja Cristã Maranata, num clima completamente diferente. Pois é, os dois se sintem irmãos e vão levar a experiência aqui no Estado para os seus países, orando para que esse triste conflito chegue ao fim. Quem tem mais informações pra gente é a Manuela Machado. Olá, a Igreja Cristã Maranata aqui do Espírito Santo realiza um evento com vários pastores internacionais e nós sabemos que infelizmente a Rússia e a Ucrânia ainda estão em guerra, isso há mais de um ano e meio. E o pastor Samir vai traduzir pra gente porque nós temos aqui representantes, o pastor da Rússia e da Ucrânia, que estão em um desafio, uma missão, é pela paz, não é isso Samir? Pela paz mundial, principalmente os dois que passam, infelizmente, por uma guerra. Eu gostaria que o senhor perguntasse a eles a importância de participar desse evento e também dessa busca pela paz. Então, eu gostaria de pedir para você, que você gostaria de participar da Rússia e da Rússia e da Ucrânia. E nós podemos nos sentir verdadeiros irmãos. E os corações abertos, os sorrisos, o amor que nós fomos recebidos aqui nos encorajou muito para levar junto conosco este calor, para a Ucrânia, para abraçar aquele povo necessitado. Isso para nós é muito importante, este intercâmbio de experiências com a obra de Deus, porque elas nos enriquecem espiritualmente. E também a questão da paz, principalmente nós temos ainda a guerra da Ucrânia e Rússia, dois pastores aqui, que eles falaram muito dessa paz, da união, essa importância também de falar sobre isso, não é pastor? É verdade, é verdade. Todas as nossas igrejas no Brasil têm orado pela paz entre Ucrânia e Rússia. E nós, nesta ocasião, percebemos que esses pastores que vieram desses dois países, eles não têm ressentimento entre eles. Ao contrário, eles oram uns pelos outros. O pastor ucraniano disse que a igreja deles está sempre orando pelo povo russo. E o inverso acontece também, os pastores da Rússia oram pelo povo da Ucrânia. Importante juntar todas as forças para acabar com essa guerra, né? Os pastores ficam aqui no Estado até sexta-feira. E aí E aí E aí E aí Obrigado.